Oi, pessoal! Diga bom dia, gente! Tudo bem com vocês? É bonitas e bonitos! Nossa, acho que é o ventilador. Tô espirrando agora, mamãe. Misericórdia, tá arrependido, tá arrependido. Hoje nós vamos iniciar um vlog pra vocês. Hoje nós vamos dormir na casa de vovó, que amanhã a gente vai pra Águas Belas fazer a prova da mamãe. É! E eu preciso ficar no colinho da vovó hoje pra amanhã não dar trabalho, porque eu sou muito apegada à minha mamãe. É, eu sou apegada à mamãe. Muito, 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 muito. Diga, gente, eu durmo a noite todinha, mas essa noite eu fiquei gongujando, de duas horas da manhã até três e pouco, assim, ah, ah. Não dormia, não dormia, que eu queria estar no colinho da mamãe, mimino, em cima da mamãe. Era. Quando mamãe botou, eu dormi. Né, mamãe? Enfim, gente, vou mostrar um pouquinho da rotina pra vocês. Hoje esse garanhão, coisa mais linda da vida, vai tirar a fotinha de três meses. A malinha dele eu já preparei ontem. Tem que ser antes, tá, gente? Agora às seis e pouco, vai dar sete horas da manhã. E ele mesmo quem acordou cedo hoje. É, e é isso. Eu já lavei os pratos, tem um monte de prato ali pra me secar e guardar. Vou lavar o banheiro e o resto das coisas o meu esposo arruma quando chegar. Porque ele vai ficar em casa. Então, é isso. Ai, que chaninha gostoso. Vou tocar esse gostoso que tá fazendo cocô. Quando for, mamãe vai tomar café agora. E daqui a pouco a gente toma um banho, tá bom? Bem morninho e bem gostoso. E é a mamãe descabelada, né? O filho, lindo, maravilhoso, gostoso. É. Lindo, maravilhoso. E essas pernas? Hein? É você. É assim, ó, gente, ó. Acordou, se meu cabelo estiver solto, vai direto no cabelo da mamãe. A mamãe não gosta que ele mexa em cabelo. Pra não ficar no dedinho dele. Né? Com licença, filho. Dava a mamãe. Licença, meu amor. Licença. Obrigada. A cozinha tá assim. Lavei todos os pratos, ó. Aqui a gente tá assim, de tanto prato pra guardar, porque esse é o de ontem que eu não consegui guardar. E esse é o de agora, que eu lavei da janta. Então, eu preciso guardar esses pratos. Secar. Praticamente, esses aqui tão secos. Esses aqui tão molhados. É. Esse pano da pia, que é pra mim lavar. Lavei o fogão. Já tá bem limpinho. Lavei hoje cedo. Já tem almoço pro meu esposo, que vai ficar em casa, né? Ele mesmo se vira. Mas, quis deixar pronto. Enfim, só esquitei. A mesa está ok. Só falta passar um pano pra tirar resquícios de água e encher essas duas garrafas e pôr na geladeira. E eu vou deixar esse feijão pronto, escolhido. Que facilita muito pra mim. A casa. Aqui tá escuro. Deixa eu link a luz pra vocês. Tá organizada. Entre aspas, né? Sempre tem o quê? Um brinquedo no sofá, que essa casa agora tem vida. E um carrinho no meio da casa. E aqui, tem as coisinhas de neném. As duas malinhas e o travesseirinho dele. Esse aqui é um pacote de fralda. Que é do Charifa. Que eu comprei. Enfim, a fraldinha de boca dele. O quartinho. Também está, digamos que, organizado. Ali foi pra mim tirar a água. Que eu vou dar banho nele. Um e sete e pouco. Aqui está organizado. E aqui, a roupinha que ele sujou ontem à noite. E ontem meio dia. Pra eu lavar hoje, antes de sair também. E detalhes. Oito e pouco preciso sair. E aqui, está a roupinha que ele vai usar. Pra tirar foto, ele vai usar outra blusinha por cima. Não vai ser essa. Mas só que ela é mais confortável. Pra mim levar ele. Tá bom? Então, por isso. Que eu coloquei essa blusinha. Esse bodizinho aqui. Até mesmo. Porque a outra eu posso botar por cima dessa. Essas coisinhas. Preciso colocar na bolsinha dele. Quando eu der banho. Gente. Agora não é mais que nem antes. Quero só dizer. Estou indo na rua, galera. Ih. Não. Agora eu preciso de... Duas malas. Travesseiro. Aqui tem lençol. Grossinho dele. Enfim. Ando com um pedacinho do quarto. Dentro daquela de duas bolsas. E é porque eu não gosto de ser muito... De ocupar muita coisa. Mas eu gosto de ser prevenida. Tudo isso só é pra dois dias, tá? Amanhã eu volto pra casa. Mas a questão é que a mala grande é com as coisas dele. E essa pequena é tipo o trocador, lencinho, fralda e os brinquedinhos. Porque como eu... Se a gente sair tarde daqui, eu vou direto pro fotógrafo. Então, eu preciso que a malinha pequenininha dele esteja assim. Arrumadinha. As coisas mesmo é na grande. E tem roupa minha também, né? Então, é isso. Deixa eu cuidar aqui e ver o que eu faço. Gente, realidades. Já passou pro forrinho da mamãe antes de trocar. Haja forro por semana. Mas é isso. Vamos tocar esse forro de novo, né mamãe? Não é isso que eu falo pra você. Você, seu papel é ser sábio. E o papel depois? Do mundo, do destino, do carma, não sei o que você quer dizer. Não, não sei o que você quer dizer. E aí... Pega, mamãe, o brinquedinho Você sabe pegar, mamãe Sabe, aqui, ó Pega o brinquedinho aqui, ó Você sabe pegar, mamãe Não vai dar a você É, você sabe É Realidades Neném chorando, né, mãe? Diga, eu não tô chorando, eu tô pegando É, eu tô pegando É Fogão e pia para arrumar Já são quatro da tarde Ó lá, ó Pega os brinquedos sozinho Quando vê mamãe, chora pra mamãe pegar Tchau Ele se interta olhando pra esse quadro. É pronto. Acabou. Enquanto o neném tá ali, mamãe cuida aqui, né? Que a coisa não tá muito linda. Aqui ficar brincando mais eu, né? Ninguém só se brincar, brincando mais eu. Não gosto de brincar só, né mãe? Você gosta de brincar só, não? Resultado de neném de gozo. Tudo por fazer, né filho? E nós comemos no colo, né? Né? Agora é 5 horas. Mamãe lavou os pratos. Falta lavar o fogão. Não, mas tem que brincar com o neném, né mamãe? Que você gosta de brincar mais mamãe, né? Né? É, mamãe? É, é, é. Diga, já trocamos de roupa, que eu fiz cocô. E a fase de tudo na boca começou, né mamãe? O que? Que tu não quer o brinquedo, tu quer colo, né? Bora brincar, mamãe. Bora olhar a vaca. A vaca já veio comer, bora olhar a vaca. Bora? A camarinha dele é esse aqui, ó. Tá do lado de fora. Olhando o Milo. E as vaquinhas. Tão chegando, mamãe. As vaquinhas. Olha, as vaquinhas chegando, mamãe. Olha como tá lindo o dia, né mamãe? Minha mãe? Encantado com as vaquinhas. Depois de muito choro, com gasturinho na boca, dormi. Vou puxar o cabelo de mamãe. Não. Diga, bom dia, bonitas e bonitos. É, começando mais um vídeo. Ha, ha. Diga, não é não. Nós já estamos no meio do vídeo, mamãe. Vai pra onde? Levantando. Levantando essa bolinha. Gostosa. Pra onde tu vai? Que tu tá se levantando. Mas, Pia. Ah, acordamos agora. Agora não, né? Tem um fulaninha ali que acordou quatro e pouco da manhã. Não queria deixar a mamãe dormir. Mamãe fez ele dormir. Dormimos até sete horas. Ei, você mesmo. Ei. E agora, já trocamos a fraldinha. E agora nós vamos fazer o quê? Café pra mamãe. Né? Gente, eu comprei essa fralda aqui. Que uma amiga minha falou muito bem dela. A da galinha pitadinha baby sack. Mas, sinceramente, até agora não vi uma fralda melhor do que a da mamãe um pouco. Pra mim, em primeiro lugar tá a da mamãe um pouco. Sensacional. Mas, bem carinha. Então, comprei essa pra testar nas horas que ele faz cocô. É... Ele tem o intestinozinho bem regradinho. Já. Graças a Deus. Então, eu sei mais ou menos as horas que ele faz cocô. Coloco essa. Aí, eu coloco essa durante o tempo que ele faz cocô. E depois eu troco pela boa. Dá uma um pouco. Diga oi, galerinha. Tô aqui com a mamãe. Fazendo o quê? Nada. Eu gosto de tá aqui do lado de fora. Balançando nessa rede. Ontem vai ver essas roupinhas. Tudo dele, ó. Já tão secas pra vocês retirarem, né, mamãe? Cada dia é uma nova invenção. Tira esse dedo da boca. Todo babado, mamãe. Tira esse dedo da boca.